Ramalho Documentary Ramalho Documentary apresenta Ramalho Loves Food Uma série documental gastronómica Leicol How Buen provecho Bon appétit Arroche apetite Enjoy your food Bom appétite Camarão Tigre Frito Arramalho em dias de quarentena Ora, muito bom dia Hoje vamos continuar as nossas receitas informais Formais Formais Portanto, vou fazer Gambas À moçambicana À moda do Ramalho Bom, quais são os ingredientes? Os ingredientes do camarão tigre Temos alhos Louro Piripiri Whisky Azeite E o limão Portanto, é isto que é necessário Para fazer umas gambas fritas Espetaculares Bom, vamos então pôr o azeite Bom, vou então esmagar os alhos Vou pôr o louro Vou pôr o louro E então vou pôr as Então colocamos as gambas a fritar O azeite Já coloquei o piripiri Também A seguir, quando elas estiverem mais ou menos quase fritas Vou pôr o Whisky E só ponho O sumo de limão No final Para Digamos Contrabalançar Para desenjoar da gordura Dando a tritura Muito bem Bom, como já viram Já virei Já virei aqui As gambas Agora para fritarem Do outro lado Não é? E vou pôr então Vou pôr então O O O O O O O O Ok Cheap para Agora fica a evaporar o álcool E a tomar o gosto Que é uma maravilha agora vou virá-las mais uma vez vou ficar com uma cor muito boa então é assim quando elas estão assim com esta patina a ficar com esta parte mais clara é porque estão a ficar já no ponto certo muito boas não é? delícias ok, agora vou então pôr o limão o limão que corta aqui a gordura não é? muito bom muito bem muito bem perfeito está a ficar uma maravilha e agora no prato é que vamos ver a categoria desta entrada maravilhosa bom então agora está na hora da maravilhosa entrada escolhi então um espumante maravilhoso um celebration reserva meio seco que é excepcional não é? vamos aqui então abrir e agora é assim para abrir devemos pôr assim a 45 graus a garrafa com uma ligeira inclinação e depois com muito jeitinho vamos não faz aquele strondo não é? vamos aqui servir na flute que espetáculo isto é uma autêntica maravilha muito bom muito bom ok então agora vamos aqui provar vamos experimentar aqui então a gambinha muito bem ok então vamos lá vamos lá ver isto ok portanto tiro aqui estas partes primeiro as patinhas e agora faço assim isto é maneira de tirar a casca o exoesqueleto não é? quitinoso para comermos aqui ok então vamos lá ver que delícia maravilhoso espetacular divinal que combinação perfeita melhor é impossível muito bom bom vamos então agora continuar não é? estava bom vamos ver se o resto está bom vamos lá então seguir a lógica de de cortar separa-se a cabeça separa-se aqui o telson e agora vamos fazer isto vão ver sai inteirinha não é? se ela descascar assim quer dizer que está muito boa a casca o exoesqueleto solta-se com facilidade e vejam a cor magnífica não é? a cor magnífica e agora vejam o branquinho está a carninha muito boa humm muito bom delicioso bom então agora temos aqui a dourada feita a João Ramalho não é? com a mesma receita do Pargo portanto quem quiser vai ver a receita do Pargo a Ramalho ok e então vejam só que aqui é dourada em vez de Pargo também vai estar uma maravilha vamos aqui pôr isto ok muito bem um molhinho pôr um bocado de molho ok muito bem vamos ver então esta pequena maravilha ok e vejam isto vejam vejam isto vejam esta maravilha olhem para aqui que espetáculo delicioso magnífico magnífico como devem compreender como devem compreender como devem compreender esta Páscoa é uma Páscoa muito atípica não conseguimos o cabrito nem sequer o rego então optei por esta por uma refeição mais frugal com as gambas e com o peixinho que também fica muito bem isto é espetacular muito bom aconselho vivamente então agora vamos comer a sobremesa o bolo folhado não é com vapor vinho de porto de 20 anos este é uma coisa do outro mundo digno dos deles ok vamos lá então hum muito bom maravilhoso que aroma que aroma que cor que paladar maravilhoso incrível parece que estou no paraíso Tchau, tchau Tchau, tchau